E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RibasFlo HD, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, deixe nos comentários, top 5, top 10, MC, se tudo dia vai ter vídeo novo aqui do canal RibasFlo HD. Então, bora lá reagir às batalhas, vai deixando o like e se inscreve. Então já siga entregando o flow, só quanto rima pra eu te matar, o WM acostuma com o show, dessa forma eu vou assassinar, tô com meu time, você já moscou, por isso aqui é de coração, ao primeiro evento a gente era subestimado, hoje é a superação. E aí, eu vou chegando agora, você sabe que minha rima é bem-vinda, cê olhou até só pra plateia, e cê falou o quanto que ela é linda. Só que eu vim pra mandar rima, e hoje você vai a tomar peia, com certeza a plateia é linda, depois da batalha sua cara tá feia. Então, vem no pique, vai ser um desperdiço, uma linha, eu vou te mostrando agora porque que eu sou MC, e é 10 de melhorzinha. Então agora, você se garante, pois você segura essa rinha, como que é que não tem rima, nesse corte até 4 rainha. É 4 rainha, só que hoje elas que vão perder, cê falou sobre a cara que é minha, sobre isso nós vai debater. Minha cara vai sair bem feia, mas ela vai ficar nessa terra, vai bem feia, cheia de cicatriz, mas gloriosa vitória de guerra. Só que você falou sobre as valquírias e cê tá errado, entendo, conheço o nódico, por isso que é um solo sagrado. O quarto é tu, é das valquírias, entende o que eu tô mandando, somos as valquírias e nós incidimos, e de Valhalla eu tô te expulsando. Falou Trude no final, aqui cê falou nada, ela falou mais fita perante a rapaziada. Aqui é 4 rainhas, irmãos eu tenho porte, mas desse lado a débil é a bruta, é a braba, é a forte. Você é a puta, a braba é a forte, por isso que agora eu digo de free, cê não é bruta, a braba é a forte, eu sou uma puta, um GMC. Você não entendeu minha parceira, por isso que agora se encerra, vai virar cicatriz que hoje eu sou tanque de guerra. Não, 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 é tanque de guerra, WM não tá à toa, elas falaram que é 4 rainhas, então vou pegar as 4 coroas. Já que são 4 rainhas, eu vou rimando então não desmereça, aí a Jota traz a guilhotina, cortem-lhe as cabeças. Cortem-lhe as cabeças, mas não essa aqui, seu freestyle cê esqueça. Cê quer minha coroa? Busca lá na favela, ela não tá na cabeça, minha coroa, eu rimo por ela. Oxe, do nada, ela veio com essa gíria, falando que o time dela é as 4 valquírias. São as 4 valquírias e eu sou freestyleiro, parece o Crank Royale, ó a pancata do Mega Cavaleiro. Seria da hora se você tivesse encaixado, quem falava WM, por isso a coerência já tá errado. Cê falou que pega a coroa, mas pra mim você é vacilão, pega a coroa e toca na cabeça que você vai ver eu cortando sua mão. Só rima clichê, o tempo passa e essas mina tem que aprender, por isso que rimando agora aqui cê não fluiu. Aprende com a devilzinha, a melhor mina do Brasil. Vai tomar no cu, devilzinha, chega aqui devilzinha, chega aqui devilzinha. Você é a melhor do Brasil, meu mano, por isso que agora eu vou te dizer. Melhor do Brasil no caralho, no Rio de Janeiro eu tenho mais título que eu sei. Então vai se fuder, vai se fuder. Vão temos sem cabeça, rimo o triplo que você. Momento de sair do lodo, capitão nunca cede a pressão. Eu já convoquei minha tropa pra B, escalei todo esse batalhão pra poder chegar aqui nesse palco. E nada eu dar essa aqui, a explosão sabe que o flash tá lá embaixo. E aqui quem ganha é a escuridão, pô. Você tá entendendo, eu tô implodindo no pique do Mojiva. Esses caras aqui vão sangrar como se fosse inflamada a gengiva. Porque é a hora aqui da vitória. Tá ligado, é hora do Valhalla. Campeões, tome os seus troféus. Perdedores, voltem pra suas casas. Eu tô me sentindo em casa na norte, é sem rima de suporte. É por isso que na sua frente eu te mostro que o paraíso não é o resort. Ele falou até do troféu, mas aqui é hotel forte. No meu dedo vai ter quatro anéis e o quarto é da Batalha da Norte. Eu não vou parar pra você, menos você saber sem egocentrismo. Eu vou bater na sua cara, tô cagando pro favoritismo. Você falou que saiu com o troféu, é por isso que você se fudeu. Tá contando com o ovo no cu da galinha. E no final vai tomar é no seu. Ele quer ganhar anel, mas não passa de um nóia. Desculpa aí, ô Nel. O que você vai ganhar é só joia. Já tá tranquilo, parceiro. Você tá ligado que agora nós vai fazer o free. Ele falou, tá se sentindo em casa. Então nós vamos botar você logo pra dormir. Então bota pra dormir. Sinceramente, então deixa eu lembrar. Morfata por mim é uma coisa bem fácil. Difícil aguentar quando o ioga acordar. Sabe parceiro que não tem segredo? Agora eu acabo com meus medos. Pode me chamar Dead Bill Hustle. Tenho muito mais anel que dedo. Oh, mas você tá ligado, eu tô na frente desse povo. Você tá ligado, mano, que esse aqui é meu renovo. Mano, é simples a resolução. Se o ioga acordar, eu volto pra dormir de novo. Porque agora eu tô na frente do povo. Você tá ligado, eu tô mandando minha proposta. Você pode ter até três anéis, mas um deles. Eu te carreguei nas costas. Aqui o rei da métrica, já o freestyle bonito. O movimento virou minha joia do infinito. Ele é o filho do cante, o mais engraçadinho. Pra ganhar nó, te mostra o anel pro amiguinho. Pra ganhar nó, te mostra o anel pros amiguinho. Não fala pra multidão o que você faz sozinho. Fetiche estranho do caralho, esse cara se amarra. Com certeza na barra, agora ele adora. O que acontece se o ioga acordar? Porque ele tá dormindo até agora. Mas ele não entendeu a proposta que agora eu mando essa resposta. O Apolo falou que eu e o Tavinho tava nas suas costas. Eu entendi, meu parceiro ele tá dando a vida. Eu nem sei de São Paulo, você só tem duas. E eu ganhei minha terceira seguida. Quando o ioga acordar, o gigante acordou. E eu tô na disputa. Sou MC da Leste e eu não desisto nunca. Só que tá tranquilo, eu vou falar uma parada. Vai mostrar o anelzinho assim que cês ganhou a vaga. A rima fraca, sinceramente eu te dou um conselho. O ioga destaca, sabe parceiro que eu não sou rasteiro. Eles vão me botar pra dormir. Na batalha eu vou dar um conselho. Fred Guggen aqui tá com sono. Eu te mato no seu pesadelo. Ele falou que eu sou filho do Kant. Eu não sou dono, mas eu sou filho do dono. E se você é meu pai, eu já tô pronto pra assumir esse trono. Porque hoje eu deixei meu legado. E esse ano eu vim embaçado. Filho do Kant, contra tudo e contra todos. Nós já nascemos muito acostumados. Muito acostumado, então na rima eu fomo. Calma, eu tô preparado. Eu vou te tirar do trono. Ele abraçou o pai. Não adianta, então volta pro sono. Porque eu marcado pra morrer. Sempre é quem assume o trono. Mas faz barulho, botele. Então rapaziada, é isso. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Oito minutos reagindo a várias vatais. Se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o like, deixa nos comentários. Top 5, Top 10 MCs. Tamo junto. É nóis. Falou.